De querer o que não podia ter Fiz estrela no céu com poesia Com metáfora fiz a alegria De beijo a saudade de inferno Foi com corda de viola Que fiz as linhas do meu caderno Foi com corda de viola Que fiz as linhas do meu caderno Inventei parafuso para as porcas Procurei outras vias, outras portas Pra ter a beleza menos torta Das coisas que eu nunca queria ver E a beleza menos morta da vida Quando encontrei você De querer o que não podia ter Vi a vida passando que nem raio Embaralei as cartas do baralho Pra seguir com meus truques de menino Veio a arte e entrou no meu destino Só pra me desnudar, tirar meu pé Foi com corda de viola E fiz as linhas do meu caderno Foi com corda de viola E fiz as linhas do meu caderno Foi com corda de viola E fiz as linhas do meu caderno Eu canto, eu salto, eu choro Não tô de salto alto, não Tô farto de fatos e fotos Fogo sem direção Falo alto, falo verde Pé no chão descalço, calça na mão Não danço calado Danço sempre do lado da ala do coração Eu canto, eu salto, eu choro Não tô de salto alto, não Tô farto de fatos e fotos Fogo sem direção Falo alto, falo verde Pé no chão descalço, calça na mão Não danço calado Danço sempre do lado da ala do coração E aí E aí